Olá amigos, sou Alexandre Raposo e estamos começando mais um Café com Esportes pelo canal 527 da Clarionete Pernambuco. Vocês também podem nos acompanhar pelas redes sociais. Queremos agradecer a presença da atleta de triatlon e personal, Rana Costa. Tudo bom, Rana? Oi, tudo bem? Prazer tê-la aqui conosco. Rana, vamos começar a nossa conversa? Há quanto tempo você iniciou a modalidade e o que te motivou a escolha da mesma? Bom, eu comecei o triatlon 15 anos atrás e, na verdade, eu já fazia algumas atividades físicas desde os 12 anos de idade. E aí fui necessitando de um exercício aeróbio que me favorecesse um melhor condicionamento. E aí comecei a fazer as minhas corridas e aí de vez em quando fazia uns passeios de mountain bike. E aí os meninos fizeram assim, poxa, tu já corre, tu já pedala. Então, vamos nadar com a gente? Meu Deus do céu, eu não sei nadar, mas vamos encarar o desafio, né? E aí venci o medo da água. Realmente foi, assim, uma vitória, porque eu já tinha passado por alguns perigos quando eu era mais novinha. Com 7 anos de idade, eu quase que ia morrendo afogada. E aí eu tinha pânico da água do mar. E aí fui vencendo o medo da água com a piscina e depois vencendo o medo com o mar. E foi, assim, fantástico, porque quando você enjoa da bike, você ainda tem a corrida e a natação e vice-versa. E tem que ter um preparo físico também. Como é que eram os teus treinos em função disso? Olha, era cada um possível, as contas todas, porque não era fácil, não. Era um treinador pra cada modalidade. Era um treinador pra natação, um treinador pra corrida. E na bike, eu tentava ficar no pelotão junto com os ciclistas. E eu era a única mulher desses ciclistas todos. A gente pedalava lá na Rua da Aurora, duas vezes ou três vezes por semana. Isso. E fazia a volta ali, cada volta dava em torno de 5 a 6 quilômetros. E aí, era muito difícil, porque os treinos eram independentes. Então, eu treinava a corrida como se eu só corresse. Treinava a natação como se só nadasse. E o ciclismo era tentar ficar na roda dos meninas. E isso fadigava muito o corpo, né? Porque os treinadores, eles não se conversavam. E hoje não acontece isso, né? Existem treinadores que são específicos para o triatlo. E as modalidades, elas conversam entre si. E aí, faz com que a gente tenha um rendimento melhor. Que a gente não tenha tanta lesão, como aconteceu comigo, né? Então, assim, hoje realmente a tecnologia e esse diálogo entre as três modalidades facilita muito. Certo. Questão de lesão. Teve alguma lesão grave? Várias. Várias, vários, alguns acidentes de bike que me fizeram ir para a mesa de cirurgia. Sério? Já quebrei alguns alcinhos dos meus pés. Mas nada que me fizesse desistir. Nada, nada. Nesse meio masculino que você corria de bike, tinha o problema da velocidade? Porque eles colocavam um ritmo muito maior do que o seu, então. Sim, sim. Como é que você conseguia não ficar tão para trás? É, sempre tinha uma alma boa que, assim, quando a gente sobrava, né? Que a gente diz que a gente sobra no pelotão, tinha hora que a perna não respondia. E aí, vinha um atleta e fazia companhia. E aí, eu ia na roda dele e ele me levava até o pelotão de volta. E quando era na roda, a Aurora era ótimo, né? Porque a gente ficava ali fazendo os círculos, não tinha tanto perigo. Mas quando a gente ia para a BR, aí tinha que fazer força mesmo. Tinha que fazer de tudo para não perder a roda dos meninas. Existia algum carro de apoio? Não. Nada? Nada. Cansou, ficava ali? Não, não. Não tinha. A estrutura não tinha isso? Não tinha. Caramba. Era roots mesmo. Em termos de preconceito, né? Porque você estava trabalhando em função de um grupo masculino, né? Você teve aí um preconceito familiar de amigos, né? O que é que eles diziam? Como é que você conseguiu contornar essa situação? É assim, eu acho que esse preconceito existe, né? Até hoje, não só no triatlon, mas em outras modalidades. E a gente tem que se impor, né? A família sempre dizia, ah, isso é um esporte muito perigoso. Você não pode fazer isso porque você não faz outra atividade que você não precise se expor tanto. E os meninos, às vezes, até os meninos, né? Poxa, já tem uma menina aí, a gente vai ter que andar mais lento hoje porque tem uma mulher no pelotão, não sei o que. Então, assim, você sentia, né? Que tem aquela recusa, mas aí você vai se impondo, você vai demonstrando que você realmente quer aquilo, porque você ama aquilo e as pessoas vão respeitando mais você. Certo. E a partir disso aí, qual foi a primeira competição que você conseguiu ter uma performance legal? Bom, a primeira prova que eu fiz de triatlon foi na Paraíba, que foi o triatlo olímpico. E aí, com essa prova da Paraíba, que eu consegui uma boa colocação, eu consegui vaga para o Pan-Americano, né? E aí, foi maravilhoso porque eu consegui ficar em segundo lugar geral no Pan-Americano, no Olímpico, né? Que a distância é de um quilômetro e meio de natação, 40 quilômetros de bike e 10 quilômetros de corrida. A gente nadou lá no Lago Paranoá. Na época, eu nem imaginava que o lago era tão frio. E aí, eu fui tentar entrar no lago e foi terrível porque eu fiquei logo com câimbra e tudo que era canto. E lá vamos nós tentar achar uma roupa de borracha que eu nunca havia usado na vida. Eu, meu Deus do céu, vamos lá tentar entrar na roupa de borracha, que foi assim, uma verdadeira ginástica. Porque parecia uma meia Kendall, que pegava do pescoço, do corpo inteiro, para poder nadar com aquilo. E foi assim, na raça mesmo. Consegui ficar em segundo lugar, foi assim, um feito. Foi maravilhoso. Atrapalhou os movimentos no início? Um pouquinho, porque eu nunca tinha nadado na vida com a roupa de borracha, mas é aquele negócio, né? A gente, quando vai com foco, nada pode se transformar num empecilho. Tudo aquilo tem que se transformar numa superação. Exatamente. E a cada abraçada era uma superação. Exatamente. Mesmo todas as dificuldades, como foi ser a primeira pernambucana a disputar um pan-americano? Ai, foi uma delícia. Tudo de bom, né? Assim, acho que só em poder participar dessas provas amadoras aqui em Pernambuco, na Paraíba, Natal, Maceió, já era incrível, porque, sei lá, de 300 atletas, tinham duas, três mulheres no máximo. Então, para mim, já era um motivo de orgulho. Imagina ir para o Pan-Americano e voltar com a medalha de prata. Foi incrível, assim. É uma história que a gente leva até por o resto da vida. Com certeza. A fase de classificação, como é que foi? Então, a gente tinha que ter um tempo, né? Você tinha que se colocar até os oito primeiros lugares na prova daqui da Paraíba, né? Quando a gente fez esse triatlo lá. E aí, a CBTRI vai e convoca você pelo seu tempo. Se você tem um tempo que é competível, aí você é chamado para participar do Pan-Americano. E aí, com essa medalha de prata, eu consegui vaga para o Mundial na Suíça. Mas eu não fui porque eu não consegui patrocínio suficiente para poder ir. Porque hoje a gente tem o Bolsa Atleta, que ajuda muito, né? Tem os apoios. Hoje, eu acredito que o triatlo é mais bem difundido do que 15 anos atrás. Tanto que quando eu dizia assim, esses troféus. As pessoas chegavam lá na clínica, né? E diziam assim, que eu trabalhava numa clínica. E aí, eu tinha os meus troféus lá. E esses troféus são de quê? De triatlo. Teatro? A pessoa nem imaginava o que era. Não sabia o que era triatlo, né? Então, hoje tem uma mídia maior, um apoio maior. E as pessoas conhecem mais. Então, tudo hoje é mais fácil. Mas na minha época, não era. E para eu ir para a Suíça, eu tinha que ir com todas as minhas condições. A única coisa que eu recebi foi a inscrição. Mas o resto era tudo por minha conta. Então, não tinha como ir. Pois é. É isso que eu ia te perguntar. Com a prata no Pan-Americano, além dessa sua participação aí no Mundial, né? Quais foram as portas que se abriram? Então, foi difícil. Porque eu não recebia patrocínio oficial, né? Eu tinha apoio. Apoio de algumas empresas que eram... As pessoas que trabalhavam nessas empresas eram conhecidas, eram familiares. E aí, eles apoiavam. Mas um patrocínio de empresas assim... Ah, eu quero empresa de suplemento, empresa de uniforme. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Principalmente no triatlon. É, porque era uma modalidade até então... Que as pessoas não conheciam, entendeu? Não era conhecida. Quais as suas maiores dificuldades em conciliar esporte, estudo e família? É. Eu acredito no seguinte, que tudo tem que ter um equilíbrio. Então, nós temos que ter um tempo determinado para cada tarefa do seu dia. Se você... Lógico que quando a gente chega na época de pico de prova, né? Que a gente está lá, que treina muito, é difícil conciliar. Sempre vai ter uma aresta. Não tem como. Quando... Agora que a gente está na pandemia, que os treinos são mais... Mais tranquilos, a gente faz mais rodagem do que trabalhar com carga. Então, deixa você mais disposto no dia a dia. Eu consigo produzir bem no meu dia, porque a carga é mais tranquila. Mas quando a gente está em época de pico de prova, não é fácil, não. A gente dorme mal, a gente tem que dar conta da casa, dar conta dos filhos, da família, do trabalho. Não é fácil. Então, por isso que meu dia começa às três e meia da manhã. E tem quantas horas? É, um pouquinho a mais. Quando dá oito e meia da noite, eu já estou morrendo de sono. Se eu não der aula, até mais tarde, com certeza eu vou estar na cama dormindo. Então, qual é a tua rotina? Três horas da manhã você começa fazendo o quê? Então, aí eu faço meu pré-treino. Me organizo todinha. Vou para o treino e geralmente dura uma hora e meia, duas horas. Levo minha filha na escola. Volto. Tomo meu café da manhã. Me preparo para dar minhas aulas online. Eu presenciar, porque eu sou personal também. E aí, depois vou buscar minha filha na escola. Volto. Faço todas as tarefas com ela. Organizo as coisas da casa. E às quatro horas da tarde, eu começo a dar aula. Até geralmente oito horas, nove horas da noite. Todo dia. Aí, teu dia acaba umas vinte e duas horas, mais ou menos. É. Não, não. Um pouquinho antes. Porque aí eu chego em casa. Se a aula for online, aí é mais fácil. Porque eu já estou num ambiente de casa. Isso. Aí é só tomar o banho, jantar e dormir. Tá certo. Pessoal, vamos dar uma paradinha e voltamos daqui a pouco com o Café com Esportes. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá e IPVC, encadenações, capadura para TCC. E também, brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas e squeezes e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426 9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens, como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol venha para a Multi Office Escritório Virtual. Clima Rio. Sempre o melhor clima. Atendimento personalizado para projetos e soluções em climatização. Em parceria com a Daikin. Engenheiros, arquitetos e instaladores de ar-condicionado. Faça-nos uma visita e conheça o mais completo showroom de Recife. Avenida Domingos Ferreira, 1274 em Boa Viagem, no Shopping da Decoração. Fone 3125-8200. E aí, pessoal, voltamos com o Café com Esportes. Ana, essas dificuldades que você teve te afastaram das competições oficiais? Infelizmente, eu passei por alguns momentos mais delicados, emocionalmente falando. Tive alguns momentos de ansiedade, muita ansiedade, e aí que geraram um pouco de depressão. E aí foi entrando na compulsão alimentar, que você acaba direcionando aquele vazio que você sente para algum lugar, né? E aí foi uma época bem complicada, que eu aumentei aí uns 15 quilos. E não foi fácil. Mas assim, eu continuei treinando com uma carga bem menor, sem compromisso, sem planilha. Mas eu continuei treinando porque eu acreditava que o esporte, o exercício físico, de uma forma geral, podia aliviar muito aquelas tensões, né? Daquele momento. E aí foram, eu acredito que foram de 3 a 4 anos, sem competir profissionalmente, né? Muito tempo. Foi, foi. E aí veio a questão da separação, que também foi uma coisa muito conturbada. Aí foi, é, brigas depois, né? Pelos bens materiais, aquela coisa toda, né? Que todo mundo passa. E aí foi quando eu também tomei uma decisão de deixar a profissão que eu seguia, né? Que eu era administradora e tinha uma empresa da área de saúde. Eu trabalhava com podologia e com um público especializado, que era o diabético. E aí tinha essa empresa que tava bem, né? Até então. Mas aí, como a questão emocional influenciou muito, eu não tinha mais gana de fazer nada. E a única coisa que eu queria era me separar. Pra resolver essa aresta que era o que tava pesando muito, né? Na época. E aí foi quando eu desisti da empresa, né? Consegui sair do casamento, graças a Deus. E aí voltei a morar com a minha mãe, com a minha filha, né? Eu tenho uma filha. E aí voltei a morar com a minha mãe. E aí voltei, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, que era começar tudo do zero de novo. Com 40 anos de idade, né? Com uma filha de 5 anos de idade. Não foi fácil, de jeito nenhum. Imagina. Assim, tinha dia que eu não tinha grana pra botar gasolina no carro. E eu tinha que andar a pé, porque eu não tinha dinheiro pra colocar gasolina no carro. Então, assim, do topo da pirâmide, eu de repente estava assim, na base da pirâmide. E é muito fácil a gente se acostumar com o que é bom. Com certeza. Mas é muito difícil se acostumar com o que não é bom. E assim, você perder tudo de uma hora pra outra, não foi fácil, de jeito nenhum. Mas o esporte conseguiu me fazer, me manter focada. E em nenhum momento eu quis desistir da minha vida. Nenhum momento. Pelo contrário. Eu digo, agora eu vou ter que ser um camaleão. Eu vou ter que mudar de cor, de acordo com a necessidade do ambiente. E eu mudei de cor. Mudei de cor várias vezes. E ainda continuo mudando de cor. Porque é um processo. As coisas, apesar de eu amar o que eu faço, né? Não é fácil a gente ser professor aqui no nosso estado. Mas graças a Deus a gente está conseguindo galgar as coisas devagarinho. Graças a Deus. Nessa fase, muitos te ajudaram. Foi uma coisa mais psicológica? Ou mais físico, técnico, em relação aos esportes? Eu tive um acompanhamento até hoje, né? Eu tenho acompanhamento com terapia, faço minha meditação todos os dias. Que, assim, ajuda muito a gente a manter o controle. A encontrar esse caminho nos momentos difíceis. E a questão do esporte é uma forma de cuidar da minha saúde. Não só física, como mental. Por quê? Porque mesmo sem provas, sem perspectiva nenhuma de prova. Eu sei que todos os dias eu tenho que acordar às três e meia da manhã. Eu tenho que fazer meu treino. E eu sei que meu dia vai ser mais produtivo. Porque eu começo meu dia com o meu pé direito mesmo. É excelente. A tua continuidade motivou outras mulheres a seguir teus passos? Sim. Muitas. Muitas. E hoje, até hoje, eu ainda pego no braço e carrego lá para a nossa assessoria. Para fazer o triatlo com a gente e vencer os medos. Você pode falar alguém aqui que seguiu teus passos? Sim, sim. Temos a Cris, temos a Raquel, temos a Carol também, que é minha aluna de personal. Que assim, a gente sempre quando tem aula com ela, a gente sempre conversa muito as questões emocionais. Porque não tem como separar. A gente tem que ter uma cabeça muito boa para continuar no esporte. E nos momentos de dificuldade, é a cabeça que faz a diferença entre um atleta e outro. 80% do seu resultado é a sua mente. É o psicológico. É o psicológico. Se você acredita que você pode, você chega. Hoje você, além de ser triatleta, como você falou, você prepara outras pessoas na modalidade. Como é que você faz esse tipo de preparo? Não só o psicológico, mas o técnico físico também. É verdade. Eu tenho a Carol, que é triatleta. Tenho alguns atletas na área de corrida. E do atlo, que é corrida e ciclismo. Então, a preparação é muito específica, de acordo com o potencial e com as limitações de cada atleta. A gente tem que fazer uma ficha de anamnese, fazer uma avaliação física para saber onde a gente pode puxar e onde a gente tem que frear para não machucar o atleta. Não causar lesões, né? Isso. Mas isso aí é do principiante até o... Com certeza. Com certeza. Você tem muito aluno começando agora? Não, não. Eu tenho alunos já de dois anos, três anos, que já estão inseridos no esporte. Certo, certo. Você também é bacharel em educação física, especializada em treinamento inteligente. Conta para a gente como funciona esse treinamento inteligente, que eu fiquei curioso. É, então, eu tenho essa especialização no treinamento inteligente e ele veio através da minha experiência com o yoga, com o pilates, com os treinamentos de mobilidade articular e de flexibilidade. Então, não tem como separar essas bases. Então, eu trago movimentos do pilates, movimentos do yoga, que são a respiração. Trago os movimentos da mobilidade articular e trabalho a força e a resistência. Então, eu faço um trabalho completo com o atleta, para que ele tenha uma consciência corporal melhor e que ele tenha uma mobilidade melhor nas articulações, prevenindo lesões mais graves. Tem, assim, algum exercício mais específico na parte de alongamento? Sim. Eu sempre começo com esse alongamento no início, que é ativo, é dinâmico, né? E aí, você já aquece bastante o corpo inteiro nesse início de aula. Ah, tá. Certo. Você também se dedica ao pilates e também ao balé, não é verdade? É. Como é que suas modalidades começaram a fazer parte da tua vida? Então, na verdade, eu sempre fui bailarina, né? Desde nova, eu fiz dança de salão, fiz jazz, fiz o balé, a dança do ventre também. E, por conta dessa paixão pela dança, eu fui entrando no esporte e aí acabei fazendo a graduação em educação física. Caramba, o teu dia não acaba nunca. Não é? É balé, é personal. Então, o balé em si, você foi até onde? Então, eu sou professora de balé, eu gosto muito do balé fitness, que é uma ginástica localizada, inspirada nos movimentos do balé e aí que traz bailarinas de todas as idades, de todas as classes sociais e que torna o balé inclusivo, porque geralmente as pessoas acham que para fazer balé tem que ser magrinha, tem que ser novinha e não é assim, né? Então, eu trouxe o balé de uma forma que ele pudesse abraçar todos os corpos e todas as idades. Interessante. E o pilates, da mesma forma? Da mesma forma, da mesma forma. Você hoje exerce essa profissão também, aonde? No meu espaço. Eu tenho um estúdio na Madalena e que eu trabalho todas essas modalidades lá. Certo. Quais são os dias que você está tendo? De segunda a sexta, das oito da manhã até as oito da noite. Certo, certo. E me diga uma coisa, atualmente você tem alguma perspectiva de competição? Então, eu estou inscrita no Ironman 70.3 de Maceió desde 2019 e aí espero que haja essa prova, né? Estou inscrita também no GP Extreme, lá de João Pessoa e no Three Days também de Maceió, que são todas as provas de longa distância do triatlon. Carol, vai participar também? Vai, vai sim. Me diga uma coisa, qual a perspectiva que você tem nessas competições e se essas competições ainda são em 2021? Ou se tem alguma coisa para início de 2022? Bom, eu espero que essas competições aconteçam, né? Com todo o protocolo que é necessário. No ano passado, a gente teve uma única competição de triatlon. A gente se inscreveu em algumas competições virtuais do Ironman e do Three Days, que praticamente são as mesmas empresas. Mas não é a mesma coisa, né? De fazer uma prova virtual e fazer uma prova com todo mundo lá. Porque é a festa da gente, é a gente poder terminar a prova e estar lá com as pessoas que a gente conhece, de poder compraternizar, de poder conversar, colocar o papo em dia, né? Então, eu realmente espero que esse ano não haja só as provas online, porque elas já existem, elas já estão acontecendo. Mas, assim, eu espero que realmente aconteçam as provas presenciais. Bem, para o pessoal que está em casa, o que você teria a dizer para quem gostou da modalidade e quer seguir o seu espaço? Ah, eu acho que o que é mais importante é a gente fazer tudo com amor e por amor. Se você tem alguma paixão, seja ela pelo triatlon, pela natação, corrida, ciclismo, mountain bike, não importa, faça, se acorde cedo, se dedique e crie um hábito. Todos os dias você tenta fazer esse treinamento nos mesmos horários, porque você só vai ter benefícios com isso, não só nos aspectos físicos, como os mentais e emocionais, porque o esporte é superação, com você mesmo. É isso aí. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Café com Esportes. Quero agradecer a presença da Rana Costa. Obrigada, foi um prazer estar aqui com você. O prazer foi todo nosso. Quero agradecer também nosso parceiro, a Gráfica do Parque, situada na Ruta Futuro, 680, Loja 1, telefone 34269508. Um abraço e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho